Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura viabiliza a obra de reforma e ampliação de MF do bairro Pequiz. Para atletas da Prefeitura e parceiros, são selecionadas para projeto Camping Escolar Paralímpico. E ainda, CETRAN informa adequações em itinerário da linha A839, terminal Canaã, residencial Pequiz, via Lago Azul. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com o intuito de qualificar ainda mais a educação na cidade, a Prefeitura de Uberlândia vai reformar e ampliar a Escola Municipal de Ensino Fundamental do bairro Pequiz, onde funciona o anexo da MF Professora Maria Regina Arantes Lemes. A ordem de serviço foi assinada na tarde de ontem pelos secretários municipais de Educação e Obras, Tânia Toledo e Norberto Nunes, respectivamente. A obra viabilizará diversas melhorias a alunos e colaboradores, incluindo a construção de uma quadra coberta. Após a conclusão, a escola, que atualmente tem capacidade para 815 alunos de primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, poderá ser ampliada para 1.055 estudantes, beneficiando mais de 200 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos. A Secretaria Municipal de Obras será responsável pela supervisão e também pelo acompanhamento da obra, que será executada pela empresa CIMA Engenharia Limitada, vencedora de processo listatório. O investimento, feito com recursos próprios, está orçado em quase 2,8 milhões de reais. Uberlândia recebe novas convocações de atletas. As halterofilistas Natália Costa e Cálita Olinda foram convocadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. As atletas são da equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada por meio da parceria entre a Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a FUTEL, o Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, o CDDU e o Praia Clube. Natália e Cálita vão participar do projeto Camping Escolar Paralímpico, voltado aos para-atletas que se destacaram nas Paralimpíadas Escolares de 2023. A atividade acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo em duas etapas. A primeira, entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro, e a segunda, entre 6 e 12 de julho. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá um orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que a partir de amanhã, a linha A839, terminal Canaã, residencial Pequiz, via Lago Azul, passa a contar com adequações em seu itinerário. A principal mudança diz respeito ao ponto de partida da meia-viagem, que passará a ter como primeiro ponto de parada a Rua Pitanguá, entre as ruas Suiririri, Suiriri e Chibum, deixando de ser iniciada em trecho da Avenida Wilson Rodrigues da Silva. Outra alteração vai ocorrer no sentido de ida da linha. Após alcançar a Avenida Wilson Rodrigues da Silva, a linha seguirá pelas ruas Suiriri e do Pitanguá, a partir das quais continuará pelo itinerário normal até a Avenida Águia Pescadora, onde convergirá à direita na Rua da Batuíra até o ponto de retorno da linha. O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Maia informa que vai realizar, na segunda-feira, dia 8, manutenção programada para substituição da rede em túnel linear no entroncamento da Avenida Vereador Carlito Cordeiro, com o Anel Viário Sul. O serviço será realizado das 8 da manhã às 2 da tarde. Durante a manutenção poderá ocorrer baixa pressão ou falta d'água no Bem Viver Sul e adjacências. O DEMAI, assim, recomenda que os moradores dos locais atingidos utilizem a reserva doméstica de suas caixas d'água e evitem desperdícios e atividades que demandem uso excessivo de água. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Daniela Aires, responsável técnico Matheus Queiroz, Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui. A CIDADE NO BRASIL